Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de domingo aqui no canal e domingo vocês sabem, né? Vocês mesmos já comentam que é o fantástico do domingo de vocês, que é a collab com as amigas Jessica Meik, com a Jéssica Sandra Pinato, Michelle Marina Vaidosa, Bruna Lima e Gabi Leal. Todos os domingos a gente faz temas em comum, porém os produtos, as nossas impressões sobre esse tema são completamente diferentes, então é super legal. O canal de todas as meninas estará aqui embaixo para vocês conferirem todos os vídeos. E o tema do vídeo de hoje, gente, é um tema que eu amei porque nós vamos falar de produtos que nos fizeram abandonar os produtos importados. Vocês sabem que alguns anos atrás a febre era ter produto importado, porque realmente os importados estavam muito à nossa frente, mas agora tem muita coisa bacana que a gente não precisa mais ficar fissurada nos importados, ficar só querendo comprar importado, porque o nacional dá super certo. Então eu espero que vocês gostem desse tema. Já dá o joinha aí antes da gente começar o vídeo, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. Essa maquiagem vai sair no próximo vídeo tutorial, então fiquem ligadinhas aí. E bora lá para o vídeo, gente. Eu separei muitas coisas para vocês, sério. Vamos correr aqui para mostrar tudo para vocês. A primeira coisa que me fez abandonar importado... Primeira coisa não, né? Mas o primeiro que eu vou mostrar para vocês são as esponjas, né? A gente era muito fissurada na Beauty Blender, era a única esponja macia, era a única esponja porosa que existia na face da terra. E realmente, gente, a esponja é muito boa, mas é uma esponja muito cara, né? Ela vale aí... Eu paguei nela uns 100 reais, então ela é uma esponja bem cara. E hoje, gente, tem duas, assim, para mim, que são perfeitas, que eu amo demais e não precisaria ter a Beauty Blender. Eu só tenho porque já comprei e já era, né? Mas senão eu não compraria de novo, não. Uma, vocês já devem saber, que a gente sempre fala, né? Não só eu, como as meninas também, em todos os vídeos, que é a esponja da Mari Saad, né? Que está super suja porque eu usei para fazer a maquiagem de hoje. Que, gente, eu acho mais macia que a Beauty Blender, então, assim, o negócio é bom. E essa outra aqui também, que tem o mesmo formatinho, que eu, inclusive, eu acho o formato melhor do que o da Beauty Blender também, que tem esse corte aqui embaixo, assim, ó. Essa daqui é da Índice Tóquio, também hiper, ultra, mega, power, macia, assim. Então, são duas esponjas, gente, tanto a da Mari Saad quanto a da Índice Tóquio. Para mim, super substitui a Beauty Blender, não preciso comprar, não vou mais comprar Beauty Blender, na verdade, né? Já comprei uma vez, já vi como é que é, já está ótimo. Vou mostrar aqui para vocês duas paletas de sombra que me fizeram desapegar das paletas importadas que eu tinha, que eram, assim, praticamente dupes, tá? O intuito desse vídeo não é mostrar dupes para vocês, mas como essas são bem dupes mesmo, então eu acabei nem tendo mais a importada. Tipo, a importada eu passei para frente. Uma delas, vocês já estão carecas de saber, que eu sempre falo aqui nesse canal, que é a Best 35 Pro da SP Colors. Essa paleta aqui, gente, eu sempre falo dela, né? Mas é que realmente ela é maravilhosa. Ela é dupe da paleta da Jaclyn Hill com a Morphe. Eu tinha a Jaclyn Hill, fiz vídeo aqui para vocês de comparação, e fiquei apenas com a Nacional. Então, realmente, ela me fez desapegar aí das importadas, né? E uma outra também, que depois que eu tive ela, eu desapeguei da importada, foi essa aqui, ó, que é a Sunflower da linha Bruna Tavares. Ela é uma edição limitada, então eu não sei se ela ainda existe, mas se ela existir, é uma paleta muito boa. Eu vejo, inclusive, muitos maquiadores aí sempre utilizando ela. E, gente, as sombras delas são muito parecidas com a paleta da Anastácia. Então, a paleta da Anastácia que eu tinha, assim, essas sombras que tinha, que eram lá da paleta da Anastácia, idênticas, só que, claro, a da Anastácia tem alguns tons a mais do que essa. Essa daqui só tem 9, a Anastácia acho que tem 12 tons ou 14, alguma coisa assim. Então, tem uns tons a mais, mas os tons que tinham a mais também não eram tons que eu usava muito nas minhas maquiagens. Então, também, desapeguei da importada e fiquei com a Nacional da Bruna Tavares, que é maravilhosa. Outro produtinho também que me deixa, assim, não desejar mais os importados é este blush aqui, ó, da Natura Una, que eu também sempre mostro pra vocês. Esse aqui é o coral perolado e ele é muito inspiração daquele blush da Nars, né? Que é esse aqui, ó, o Orgasm, tá vendo? Ele é muito inspiração desse blush aqui da Nars. Então, eu fico com o da Natura e o da Nars, pra mim, também. Eu só não desapego, realmente, da paleta porque ela é muito velha, já tá vencida, enfim. Então, eu deixo ela aqui pra comparação. Mas, realmente, assim, com o coral perolado da Natura, gente, você não precisa de blush importado porque ele é maravilhoso. Inclusive, é o que eu estou usando no vídeo de hoje. Ele já dá, assim, uma luminosidade. Ele é perfeito, maravilhoso. Então, eu amo, super indico pra vocês. Temos cupom de desconto da Natura, tá? Vou deixar o espaço da Sabrina e o cupom de desconto aqui embaixo pra vocês. Outro produtinho também que me fez nem ter vontade de comprar o importado, na verdade, né? Depois que eu usei esses produtos, nem quis mais comprar o importado. Que são essas paletinhas aqui, ó, da Ruby Rose, que são inspiradas nas rudinhas, né? Naquelas paletas da Ruda pequenininhas. Gente, essas paletas são tão boas, tão pigmentadas, que, assim, fiquei com elas. Não tive a menor vontade de comprar as rudinhas, né? As grandes, eu acho que vale a pena, tá? As da Ruda grandes. Pra mim, elas ainda são insubstituíveis. Ainda, por enquanto. Mas, as pequenininhas, assim, eu acho que essas da Ruby Rose substituem muito bem. E tem essas daqui também que eu testei no último vídeo, inclusive, com vocês, da RK By Kiss, que também são inspirações nas rudinhas. E, gente, é uma pigmentação, vocês não estão entendendo. Corre lá pra conferir o vídeo que eu usei, essa daqui, a Topaz. Porque elas são maravilhosas também, tem uma super qualidade. Então, assim, não quero rudinhas. Outro produto que, hoje em dia, a gente tem no mercado nacional e que a gente não precisa mais se preocupar com os importados. Inclusive, são melhores que as importadas. São as sombras líquidas de glitter estilo da Estila, tá? Estila, na verdade, que é com S mudo. Gente, essas sombras, assim, foram uma super febre. Elas são maravilhosas, realmente muito brilhantes. Mas, tem duas aqui que eu tenho que, pra mim, substituir, assim, tranquilo. Não preciso mais comprar nenhuma cor da Estila. A primeira é essa aqui da Marissade pra Oceane. Eu só tenho a cor Ruby, mas eu quero comprar as outras cores. Porque ela é muito boa e ela demora muito mais pra secar do que a própria Sombra Estilo, tá? Essa daqui já tá hiper seca, já praticamente não dá mais pra usar. E outra também que é a perfeição é essa daqui, ó. Que é a Metallic Eyes da City Girls. Eu não sei se existe mais essa daqui pra vender. Mas, se existir, gente, garantam. Porque, assim, essa aqui eu tenho há muito tempo e ela tá perfeita ainda, sabe? Tipo, ela fica linda, linda, linda nos olhos. Então, assim, não precisamos mais de Estila, né? Neste Brasil. Porque temos aí a City Girls e temos Marissade também. Outro produto que depois que eu usei, eu parei de usar o importado. É esse diluidor de maquiagem aqui da Love Beauty. O meu deve estar mais ou menos na metade. Porque ele é bem grande. Ele vem 60ml de produto. Então, ele demora demais pra acabar. E esse aqui, gente, além dele restaurar produtos ressecados, ele potencializa a duração da maquiagem. E deixa o produto à prova d'água, tá? Inclusive, a maquiagem também fica muito mais resistente quando você usa esse diluidor aqui. Dizem também muito bem da Ana Paula Marçal, que eu quero muito testar. Que também faz esse efeito. Mas, o que eu tenho é esse aqui da Love. E depois que eu adquiri esse produto, eu nunca mais usei este aqui, ó. Que é o Mixing Liquid da Inglot, né? Que é o Duraline aí. Que todos os maquiadores usavam pra deixar a maquiagem à prova d'água. Então, agora, eu só uso o Love. Então, também, a gente tem nacionais aí que fazem esse mesmo efeito do Duraline. E que são também muito mais baratos. Vem muito mais produto, né? Esse Duraline aqui, acho que eu paguei também na época uns 100 reais. E ele tem 9ml. Esse aqui tem 60. Então, tipo, é 6 vezes mais produto e é mais barato também. Agora, vamos para as brumas, né? Faz um tempinho que a gente não fala aí de brumas. E vocês sabem que eu sou, assim, a louca das brumas, né? E há um tempo atrás, a gente só botava fé nas brumas importadas. Tipo, o Fix Mais da MAC, né? Que é esse daqui que eu tenho. Que já faz um tempinho que eu não uso também. Porque ele já tá no fim, né? Então, a gente vai economizando produto. Mas, tem aí da Urban Decay. Tem várias outras marcas que tem também brumas. Mas, gente, as nacionais estão tão boas. Mas, tão boas. Que, assim, não vejo necessidade da gente pagar 100 e, sei lá, 150 reais numa bruma da MAC. Sendo que a gente pode pagar, tipo, 30 na Fina Severina. Que é tão maravilhosa quanto. Hidrata a pele tanto quanto. É incrível. Tem um spray maravilhoso. Inclusive, o spray dela é melhor até do que o spray da MAC. Então, assim, gente. Não tem mais necessidade de você querer comprar o importado. Eu, pelo menos, não tenho mais essa necessidade. Depois das brumas nacionais aí. Outra que eu gosto muito também é essa aqui da Nath Capello. Eu gosto da Ana Paula Marçal. Gosto da Bruna Malheiros. Gente, bruma eu gosto, assim, praticamente de todas essas daí. Acho, assim, incríveis. Então, também me fizeram super desapegar aí de produtos importados. Outro produtinho também que me fez desapegar. Na verdade, eu nunca fui muito apegada em batons importados, tá? Tirando os batons em bala da MAC, que eu gosto muito. No geral, eu não sou muito apegada em batons importados. Mas já teve uma época que eu queria muito comprar a Lime Crime. Eu queria muito comprar a Anastasia. Acabei não comprando a Lime Crime. Eu ainda tenho dois. Da Anastasia, eu não tenho nenhum. Não cheguei a comprar. Já comprei muito da Colourpop também e tudo mais. Mas, assim, gente. Depois de Bruna Tavares. Depois de Mahave. Depois de Vizela. Depois de Mari Maria. Não precisamos mais comprar batons importados. Porque temos todas as cores possíveis e imagináveis aqui no Brasil, né? Então, assim, disponíveis pra gente. E muito, infinitamente, mais barato do que um batom importado. Também me fizeram desapegar dos importados, gente. Os pincéis. Os pincéis nacionais estão com uma qualidade impressionante. Tem muitos pincéis aí que são, realmente, nível profissional, né? Nós temos os Macrylan. Que são, assim, os mais populares e são incríveis, né? Eu amo também. Também me fizeram desapegar de muitos pincéis importados. Na verdade, assim, a gente... Eu... Quem não queria pincel da Sigma, não é mesmo? Eu, assim... Tenho o kit da Sigma. Comprei. Paguei super caro. Porque eu queria, porque na época era o kitinho, assim, de mais top de pincel. E, realmente, os pincéis são muito bons. Mas, assim... Hoje em dia, nós temos Macrylan. Nós temos Dye Makeup. Que é uma marca, assim, que eu sou apaixonada. Eu sempre falo aqui no canal da Dye Makeup pra vocês. Porque os pincéis são de muita qualidade. Nós temos Love Beauty. Que também tem pincéis maravilhosos. Principalmente aqueles da linha Precision. Então, assim... Com isso, não precisamos comprar pincéis... Da MAC e pincéis da Sigma, tá? Eu tenho dois aqui pra mostrar pra vocês, de olhos. Só pra vocês terem uma ideia da similaridade, tá? Aqui nós temos dois pincéis. Esse daqui é o 224 da MAC. Que é um dos pincéis mais utilizados aí da MAC também. Que eu comprei há muito tempo atrás. Mas os pincéis da MAC são, tipo assim... Quase 200 reais cada um, tá? Então, é um pincel caríssimo, caríssimo. E esse aqui, que tá aqui do lado, é o 143 da Dye Makeup. Vocês podem ver que eles são, assim... O formato, a quantidade de cerdas... Tudo, gente... É muito, muito, muito similar. Eu não sei onde a Dye Makeup é fabricada, mas assim... É impressionante. Os da MAC, eu sei que são fabricados na França, tá? Eles realmente têm uma qualidade muito boa. O meu tem, assim, muitos anos. E ele ainda tá super ok. Mas, Dye Makeup, você vai pagar, tipo, 40 reais. Esse aqui, você vai pagar 200 reais. Então, né? Com certeza, os da Dye Makeup me fizeram desapegar e nem querer mais esses pincéis importados aqui. Esse aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó... Também são dois muito parecidos, tá? Esse daqui é da Sigma. Deixa eu ver qual que é o número dele. É 25. Tá sujinho, né? Os dois estão sujinhos. Mas, só pra vocês verem como eles são parecidos. É 25 da Sigma. E esse aqui é o 125 da Dye Makeup, gente. Olha isso. Eles são, ó... Virando de lado, ó... Eles são extremamente parecidos. E a diferença também é muito grande. Fora que esse aqui é importado. Então, tem toda aquela dificuldade aí pra comprar. E esse aqui, bem mais fácil de encontrar. Maravilhoso também pra pálpebra. Outro pincel que também me fez desapegar dos importados. Principalmente os da Sigma. São os da Ruby Rose, né? Eu tô com esse aqui, que é o da Sigma. Que é o F10. Mas o F10 da Ruby Rose é exatamente igual, gente. Igual. Os pincéis de face da Ruby Rose são extremamente parecidos com os pincéis da Sigma. Então, assim... Não tem necessidade, realmente, de comprar mais pincel da Sigma, gente. De verdade. Os de olhos da Ruby Rose nem todos são tão parecidos. Principalmente os de esfumar são bem diferentes. Mas os de aplicar sombra também são muito parecidos. O pincel, o lápis. Enfim, gente. São pincéis aí de muito mais fácil acesso. E que a gente não precisa mais se preocupar em ter aquele kit super maravilhoso importado. Porque a gente consegue se virar muito bem com os produtos que a gente tem aqui no Brasil. E por último, que eu lembrei aqui, que eu separei aqui da minha lista. Que, coincidentemente, eu também tenho importado. Mas, assim, não vou comprar de novo de jeito nenhum. É a máscara de cílios da MAC. Essa daqui é aquela que parece o batom, né? Só que é mais compridinha. Essa máscara, ela fez muito sucesso. Porque ela tem um aplicador, tipo, super, super, super pequenininho, né? Ele é assim, ó. Pituchinho. Principalmente pra aplicar aqui nos cílios inferiores. Ela é incrível. E aí, gente. Vocês já até sabem qual máscara que eu vou falar pra vocês, né? Ruby Rose Trópico. Super baratinha. 10, 15 reais aí. E o aplicador não é exatamente igual. Mas ele é pequenininho. Então, ele também facilita muito aí a aplicação, né? E, assim, tem o da Bruna Tavares também. A máscara da Bruna Tavares também. Que é, assim, perfeita. Também tem aquele aplicador bem pequenininho. Então, também, não necessitamos comprar máscaras da MAC. Né? Se temos as nacionais aí que são maravilhosas. E que fazem exatamente o mesmo efeito. Algumas outras máscaras de cílios, eu ainda... Não é que eu sou apegada na importada. Porque eu não tenho coragem de pagar. Mas as importadas eu ainda acho melhores do que as nacionais. Principalmente pros meus cílios, que eles são muito pequenininhos, assim. Então, eu tenho e já testei algumas importadas que eu ainda acho melhores que as nacionais. Mas, essa especificamente da MAC, que é aquela pequenininha, eu acho que super, super, super substituível aí. Não precisa querer investir super aí nessa máscara de cílios, né? Porque ela não vale tanto a pena assim. E os batons líquidos da MAC também não, tá? Que são super caros aí. Que eu falei de batom. Também não tem necessidade de você gastar uma fortuna, né? Sendo que os nossos baratinhos aí dão show também nesses batons. Gente, era isso. Esses eram os produtos que eu separei pra vocês no vídeo de hoje. Quero que vocês comentem aqui abaixo qual produto nacional que fez vocês desapegarem dos importados. Não quererem mais comprar produto importado. Porque, realmente, esse nacional é maravilhoso. Quero muito saber os produtos de vocês. Pode ser que eu tenha esquecido de mais algum aqui. Mas, o que eu separei aqui das minhas maquiagens. Esses foram os que mais me chamaram atenção aí. Que realmente não me fazem mais comprar produto importado pra utilizar aí nas minhas maquiagens, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do joinha antes de sair do vídeo. Se inscreve no canal que no próximo vídeo tem tutorial desta maquiagem aqui. Que eu fiz, gente, com paleta da Ruby Rose. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Já ativa o sininho aí. Me siga lá no Insta porque lá eu também aviso quando tem vídeo novo. E, lógico, vamos todas agora assistir os vídeos das meninas pra ver quais produtos que fizeram elas desapegarem dos produtos importados. Um beijo e até o próximo vídeo.